Plinca, 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 plinca Eu adoro cantar, dançar. A entrada é um cérebro de doninha a vapor com carpaccio de olhos de sapo e aranhas. O prato principal são olhos humanos escalfados com esparguete de minhocas e um toque crocante de aranhas fritas. Sobremesa é um mousse de sangue fresco com aranhas caramelizadas e olhos de sapo. E a bebida é baba de morcego. Oh, baby! E o Chef Leruel? Eu sou o Emanuel, tenho 11 anos. Gosto de jogar às vezes e de ler. Olho escalfado de veado, uma aranha assada, lombrigas fritas com molho de sangue de veado e a bebida é sumo de sangue de veado. Gostavas que existissem Dráculas? Se fossemos, por exemplo, saltados, um vampiro que podia ir para lá para defendermos. E gostavas de ser alguma dessas criaturas fantásticas? Eu acho que gostava de ser vampiro porque eles sabem voar e seria muito mais fácil de me movimentar. Se pudesses, qual o desejo que lhes pedirias? Com um vampiro que também assustasse as pessoas e às vezes tirar um bocadinho do sangue das pessoas mais. Eu pedi aos vampiros para assustarem as pessoas maldotas. Beijinhos e até já! Tchau!